Onde é que tu vás, Tiago? Fisioterapia? Não. Não podes ir. O que é que se passa? Tu tens de ir buscar a esperança. Mas porquê, Efigênia? O que é que aconteceu à esperança? Ainda não aconteceu nada. Mas eu tenho o ressentimento que vai acontecer. Tiago, eu não sei explicar-te. Só sei que tens de ir ter com ela agora. Vai!